Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, galera, tudo bem com vocês? Me chamo Socorro Nassar, pra quem já me conhece, né? E pra quem não me conhece, meu nome é Socorro Nassar. Hoje eu quero mostrar pra vocês que eu fiz esse tapete aqui, galera, e uma menina viu, gostou muito, perguntou se dava pra mim fazer um jogo de banheiro. Eu falei que sim, mas eu achava que não ia ter mais esse verde, né, o rosa, ia ter as outras cores. Ela falou, não importa, eu quero que você faça o jogo do banheiro pra mim. Então esse já tá pronto, e eu vou fazer hoje. Ai, ô galera, eu postei na minha comunidade, eu sofri um pequeno acidente dentro de casa, né, ó, pra vocês verem aí, ó, ó, aqui já tá bom, eu levei um escorrego dentro de casa, na entrada da porta, minha máquina tava lavando umas roupas, e ela foi centrifugar, e foi toda a roupa só pra um lado, e eu tava do outro lado de fora lavando umas meias, acabei que, entrando, só que eu tava descalço, eu tava sem um chinelo. Tudo que eu pisei na porta, que tem aquelas pedras batentes, né, de mármore, e acabei escorregando e veio acontecer isso, galera, comigo. Mas, eu já estou bem melhor, mas, gente, isso aqui ficou tudo duro, tudo preto. Aqui já tá saindo mais, porque eu tô usando vinagre com sal, né, o vinagre e sal, e tô tomando medicamento, né, por conta da dor, tá bom? Mas, eu já tô bem melhor, graças a Deus. Então, galera, eu vou mostrar pra vocês, né, ó, aqui, aqui é o encaixe do vaso. Esse quadradinho, ele tem 10 por 10. Então, eu vou começar a fazer, né, o tamanho dele é 48 por 45. E as tiras são as mesmas que eu usei ali, né, isso aqui vai ser o encaixe do vaso, e depois eu vou fazer o da tampa, tá? Aí, vou usar essas tiras, né, e vamos lá, o que que vai dar? Tá, é, vou começar aqui, né, ela disse, não, não tem problema, não, pode fazer do jeitinho que você fizer, tá ótimo. Aí, então, eu vou, né, já vou começar aqui, né, galera? Vou começar aqui, é, tudo certinho, eu vou ligar aqui a máquina. Não, não, não tá aí, não empata eu fazer, não, entendeu? Não empata eu trabalhar, não. Agora, se eu não posso forçar, é muito, né, o braço. Porque eu tenho que rodar aqui, quando eu vou cortar, aqui, né, aí, aqui, essa rodinha aqui, que não dá pra vocês verem. Mas, eu tenho que girar ela, pra parar, fazer o retrocesso, mas, não, não machuca, não. Aqui, eu vou botar um alfinetezinho, né, esse tecido é tão grosso que ele é de sofá, galera, que os alfinetes, é, não, não, não entra bem a parte dos alfinetes. Ó, aqui, vou aproveitar esse pedacinho, né, baixo aqui, pra, aqui, não esqueça, galera, retrocesso no começo e no final, tá? É pra peça ficar bem, com, com o acabamento, né, e não ficar se desmanchando, né? Eu fiquei feliz, porque ela viu, gostou, aí, ela perguntou, né, você faz o jogo pra mim? Eu faço, na hora, não tem problema, não, eu faço. Aqui, bom, já fiz, né, esse ladinho, agora, eu vou fazer o outro lado aqui, já vou com outra cor, né, já vou colocar outra cor. Vou ver qual é a cor que eu vou botar aqui, vou botar esse. Aí, assim, sabe, galera, eu caí, eu tenho o maior cuidado, as pessoas falam assim, ah, tem que cuidar, já tá com a idade, gente, eu tenho 51 anos, eu tenho 51 anos, tô feia, assim, pra tá caindo, não. É, é, todo cuidado, é pouco, a gente tem cuidado, mas tem coisas que acontecem, né, tem coisas que acontecem, tem como evitar, não, entendeu? Aqui, novamente, coloco um alfinete, né, aí. Aí, aqui, também, vai ser a mesma cor, só que esse não dá, aí, eu vou pegar outro maior, ó, né, pega aqui outro maior. Eu vou fazer aqui, essa parte aqui, como eu já fiz as quatro partezinhas, aí, eu vou mostrar pra vocês, aí, eu vou dar uma pausazinha, ó, eu corto, né, esse aqui, eu guardo, que dá pra gente aproveitar. Pronto, aqui já tá prontinho, né, aí, já vou fazer outra cor, né, porque, como eu fiz lá colorido, aí, eu tenho que fazer, porque se tivesse bastante dessa cor com essa, eu faria esse lado dessa cor e esse outro, ou, então, se eu tivesse feito lá, né, mas, como eu não fiz, eu não fiz, então, eu tenho que intercalar as cores, né, agora, eu tenho que pegar aqui, esse aqui, eu vou fazer com esse. Parece com esse aqui, mas não, viu, é outra cor aqui, bem diferente, parece um cinza, ele. Fazer só essa carreira, aí, eu vou dar uma pausazinha no vídeo, pra mim poder adiantar o serviço, pra não ficar tão grande o vídeo. Eita, que enganchou aqui, viu, foi que eu, hein, às vezes acontece de enganchar lá embaixo, na hora que a gente dá uma descidazinha, Do mesmo jeito, ó, venho pra cá, novamente, eu faço com essa cor aqui. Ele é tão grosso, tão grosso, que eu tive que afrouxar bastante a parte do ponto, porque senão, não ficaria, ele ia ficar empolgando, né, então, não dava certo, Ficava feio, né, ó, aqui ainda tá um pouquinho ainda, tive que afrouxar bastante o ponto. Aí, eu vou fazer aqui, as carreirinhas, já volto e mostro pra vocês, tá bom? Vou dar uma adiantada, ó, aí eu já volto e mostro pra vocês. Pronto, galera, voltei, né, dei uma boa adiantada, que é pro vídeo não ficar tão longo, né? Ai, agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Passar essa costura? Ou, essa aqui, essa... Ah, agora enganchou, esqueci o nome. Atira. Aí, eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando, né? Ó, colocar alfinete, né? Tem que comprar alfinete. Gente, ó, tantos alfinetes eu compro, É, cai no chão, na hora que eu vou varrer, não tenho, eu não encontro. E também eles quebram as pontas, né, eles quebram as pontas. E quando quebra a ponta, não serve, não presta pra gente colocar. Ele não espeta o tecido, entendeu? Sem a ponta. Ó, como é que tá ficando, galera? Ó, tá ficando legal, né? Ficava mais legal ainda se fosse de duas cores, né? Como eu não tenho um tecido suficiente pra fazer as duas cores, Aí, eu tô fazendo assim, né? Bota um pedaço de um, pedaço do outro. E aí, dá certo, né? Aí, vai dar certo. Agora, eu vou procurar aqui uma cor que eu não tenho ainda. Porque tem muito pedaço, muito pedacinho pequeno. Aí, os pedaços pequenos, não dá certo. Aqui, né? Então, não adianta eu botar, porque não dá certo. Tem que ser o pedaço já bem certinho, entendeu? Aí, vem pra cá, vai fazer novamente com a mesma cor. Né? Vou ver se eu acho um desse, ó. Achei. Vamos ver se dá, dá. Viu pra fazer. Galera, aqui perto da minha casa tem uma oficina de carro. Aí, às vezes, eles estão pintando. Vai ficar com aquele cheiro de tinta. Na hora que chega, dá uma gastura. Ó, como é que tá ficando. Eu tô gostando. Né? Agora, como aqui já tá ficando assim, ó. As pontas, assim. Aí, eu vou ter que fazer aqui, pra depois eu volto. É... Ou eu faço as duas pontinhas, né? Que ficam as duas pontinhas aqui. Vou fazer logo as suas duas pontinhas. Aí, aqui, ó. Eu tenho que procurar pedaços. Que dê, né? Pra colocar aqui. Porque tem uma bagaceira tão grande, galera. Tão grande. Aí, eu achei bastante, mas só que eu não achei que tivesse nessa cor. Né? Não tinha. Assim, eu digo, não, vou fazer da cor que tem aqui, mas não... Não dava. Tinha que aproveitar esse pedacinho. Aí, aqui, ó. Eu posso botar outra cor, né? Pode ser essa. Vamos ver se vai dar pra virar. Dá. Ai. Sou craque. Sem machucar. Vamos usar o leite. Ó. O certo, hein? Pra virar o cantinho, ó. Que, às vezes, fica uma pontinha de nada. Aí, agora, eu vou pra esse outro lado aqui, ó. Entendeu? Procurar aqui... Um pedaço. E desse certo aqui. Vou ver se esse daqui. Dá. Aí, no caso, eu tô fazendo aqui, é o encaixe do vaso, né? Mas, eu vou fazer ainda o da tampa. Vou fazer o da tampa. Agora, eu vou procurar um que seja largo, que dê aqui nesse pedacinho. Que é pra não ficar só aquele pedacinho bem pequenininho. Vai ter um milagro aqui, tem. É o mesmo? É. É o mesmo. Deixa eu ver se cinza... Se o cinza dá. Não dá. Fica uma ponta, gente. Uma pontinha de nada. E eu não gosto. Quando virar essa pontinha. Essa pontinha que dá trabalho. Pra virar. Achei o cinza aqui. Acho que ele vai dar. Na largura, né? Tá. Ficou uma pontinha de nada, galera. Mas, eu não vou, ó. Olha aí, ó. Com a ponta que ficou. Não dá nem pra ver, ó. Tá vendo o preto aqui, ó. Eu vou deixar. Deixar, porque quando eu vim é com o viés. Espero que cubra, né? O outro aqui deu certinho a largura. Agora, eu vou fazer esses cantos aqui, ó. Tá? Tá sem o alfinete. Eu vou botar um cinza. O braço, ela tá querendo ir. Por causa do movimento que eu faço de... É... Dar o retrocesso. Assim, ó. Um marronzinho aqui. Gente, eu vou adiantar aqui. Aí, já volto. E mostro pra vocês como é que tá ficando. Tá bom? Ó. Que agora vai ser só essa parte assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Agora vai ser só essa parte aqui. Essas duas partes, né? E aqui na parte dos cantinhos, ó. E aqui na parte dos cantinhos, ó. Eu já terminei. Mas agora é só essa parte. Pronto. Agora, né? Eu já tô terminando quase o cantinho aqui, né? Aí eu vou só... Depois que eu terminar esse cantinho, eu vou fazer o outro. O outro cantinho aqui, do outro lado, né? Ó. Aqui deu certinho. Aí vai faltar só esse aqui pra mim fazer. Que agora eu coloco aqui, né? A... Essa outra parte aqui. Procurar. Esse eu encontro uma tira. Que dê certo aqui, ó. Ela tem que ser larga pra vir até aqui. E aqui em cima. Chegar aqui no cantinho pra poder dar a... A viradinha. Aqui deu certo. Aí a gente vira, né? Aqui essa parte. Cadê? Colocou o alfinete aqui, né? Pronto. Aqui já deu certo. Agora eu vou ter que arranjar uma pontinha aqui, ó. Já tem uma pontinha bem aqui esperando, ó. Só que eu vou abrir ela. Abrir não. Tirar o pedaço. Pra não ficar tão grande, ó. Aí eu venho e boto ela aqui, ó. Né? Aí eu retrocessozinho. Tira. 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 Pronto. E vira. Pronto. Ó. Top. Então, galera. Aqui eu terminei essa parte, né? De colocar as tiras, né? Tá vendo? Ficou legal. Agora eu viro ele pra trás. Lógico, né? A frente aqui não é, né, galera? Aqui eu vou passar uma costura pra mim poder cortar essas rebarbazinhas que fica do resto, né? Que sobra. Pronto. Aí aqui eu começo aqui. Aqui, ó. Eu não faço retrocesso aqui. É somente pra quando eu for cortar, não desmanchar. Né? Eu vou cortar o resto. Opa! Maio alguma coisa ali. Vou dizer o que foi. É só pra dizer, pra fixar uma costura. E aí vira novamente. Tá bom. Aqui dá pra virar. Primeira. Tenho raiva desses pontinhos de linha, porque atrapalha que sobe o... Oi. Acabou a linha? Não. Acabou não. É porque enganchou. Tá vendo aí? É porque engancha. Aqui eu vou tirar o alfinete, porque vai atrapalhar. Deixa eu sair fora, né? Vira. Chegando aqui, ó. No cantinho onde eu comecei. Aí eu viro assim. Aí eu não faço retrocesso. Paro aqui. Aí o que que eu vou fazer agora? Viro a peça pra o direito. Vou catar todos os alfinetes. Tirar. Ó. Todos os alfinetes. Aí o que eu vou fazer agora? Viro a peça. Vou cortar isso aqui, ó. Aí galera, eu vou amolar aqui um pouco essa tesoura. Ó. Aí eu venho aqui, né? E vou cortar. Eu cortei esse excesso todinho. Pra depois colocar o biais. Por isso que eu faço a costurazinha. Que é pra não, quando eu for cortar aqui, eu não desmanchar a peça, né? Ó. Tem alguns pedacinhos aqui que é grande. Que dá pra aproveitar. Eu vou parar aqui um pouquinho e já volto. Ó, galera. Tô terminando, ó. Cortar as rebarbazinhas, né? Depois dessas rebarbas, ó. Eu vou cortar, terminar. Eu vou colocar... Eu vou ver se tá tudo certinho. Aqui, né? Se não vai tá alguma coisa... É... Torta. Alguma coisa assim. Pra mim poder colocar o biais, né? Depois... Eu dou uma limpada aqui atrás. Né? Precisa ser limpada. Já tá quase todo limpo. Mas tem algumas pontas de linha aqui ainda. Ó, galera. Como foi que ficou. Olha. Ficou legal, né? Ficou legal. Aí, agora, eu vou colocar o biais. Certo? Vou colocar o biais. Mostrar pra vocês. O biais que eu vou usar é um que eu tô usando já faz um bom tempo. Eu tenho que comprar outro tipo de biais pra mim. Eu vou usar esse biais aqui, ó. Né? A largura dele, acho que é... É quatro. A largura dele, tá? Então, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu coloco primeiro aqui. Esses dois lados. Depois, a que vai ser aqui, ó. Da entrada do vaso, né? Coloco as três aqui. Pra depois ser a do... Do outro lado. Ó. É bom fazer um retrocessozinho. Que é pra não desmanchar. Né? Esse biais aqui, ele é malha. Ele é malha de algodão, tá? Não tem pra me cortar antes. Esqueci. Mas, tá certo aqui, ó. Vou tirar aqui agora, ó. Eu corto ele. Eu já viro ele, certo? Pro outro lado, ó. Já faço... Eu já rebato ele aqui, ó. Que é pra quando eu vier com o outro, aqui no cantinho, dá certo. Entendeu? Já vou rebater ele. Ó. Boto assim. Já faço aqui, ó. Aqui eu não faço o retrocesso, porque eu vou vir com a outra parte, né? Aí eu não preciso fazer o retrocesso. Se já fosse terminando, eu necessitava de fazer o retrocesso. Mas, como eu tô ainda botando, né? Então, eu não preciso fazer. Aqui eu já acerto essa pontinha que fica, ó. Já acertei, já venho e termino. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Já terminei aqui esse lado. Agora, eu vou colocar esses dois lados aqui. Já venho e mostro pra vocês. Bom? Galera, agora eu tô na parte mais difícil de fazer, que é a parte redondinha. Mas, vai dar certo. Pera. Vai dar certo. Se Deus quiser. É a parte mais ruim que tem pra você. O tal que é, é essa. Viu? Porque o viés quer enrolar, quer dar uma enrolada. Aí você ajeita do lado, ajeita do outro. Mas, vai dar certo. Já deu, foi certo. Né? Aqui é só virar o cantinho aqui. E segurar pra ele não sair do lugar. Entendeu? Se sair do lugar... Se sair do lugar... Não vai ficar legal. Mas, vai dar certo. Eu creio que deu certo. Ó, galera, como foi que ficou, né? Completa, né? Como foi que ficou. Esse aqui é o encaixe do vaso, tá? E esse aqui é da porta de entrada. Mas, como ela falou que não tinha problema, por conta disso aqui... Que esse vai ficar pra fora. E esse vai ficar pra dentro com o outro, né? Eu vou fazer a tampa ainda, tá? Aqui são as duas. Já, né? Já tá prontinha. Agora, vai faltar só a outra. Depois, eu mostro pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, viu? Muito obrigada. E até o próximo, que é a tampa.